Bom, como a Divina relatou para você através desse bate-papo, dessa conversa com ela, a gente vai mostrar também para você que está em casa realmente a realidade. Esse aqui é o fraudário, que era para ser realmente um fraudário. Era para ter aqui um local específico para colocar a criança, fraldas, papel disponível, está assim como você está acompanhando. Aqui tem uma porta velha, tem uma cadeira de roda, uma caixa aqui, e ali uma mangueira onde desce a água do ar-condicionado, que é da recepção. Então, o que era para ser fraudário, na verdade, está servindo aqui como um depósito, como um almoxorifado aqui no centro de reabilitação. Esse aqui também é um outro fraudário, que a gente vai mostrar para você, e olha como que está aqui o fraudário. Cadeiras de rodas, cadeiras, tapete, tem até aqui alguns litros de queboas, papel higiênico, mas está assim. O que era para ser realmente um fraudário, está servindo aqui no momento de depósito, para guardar, armazenar o que eles têm aqui. Então, essa é a cobrança da Divina, de outros pacientes também, porque o local aqui está dessa forma. O que era para ser utilizado para os pacientes, está servindo de depósito. Outra situação também, reclamação, é quanto ao banheiro aqui. Deixa eu acender aqui a luz, para que vocês possam entender. Esse aqui é o banheiro. A reclamação aqui é que não há, na verdade, um suporte, não há um local adequado para quem precisa usar o banheiro de forma correta. Esses corrimões aqui, de acordo com a Divina, eles teriam que ser colocados de forma diferente, para dar acesso realmente a quem precisa usar aqui o sanitário. e está assim. A porta aqui do sanitário, como vocês vão ver também, ela, para abrir, já não é muito fácil. Ela está podra ali embaixo, está quase caindo praticamente a porta. Enfim, essa é a realidade do centro especializado em reabilitação aqui no município de Rolim de Moura, sem falar da sala ali, onde os profissionais usam para fazer o trabalho com os pacientes, ali onde os profissionais estão ali trabalhando. A sala ali, toda vez que chove, ela fica alagada. E qual é a condição de trabalho, até mesmo para quem é profissional, que precisa trabalhar e também os pacientes. Então, é uma reclamação, uma reivindicação, uma cobrança, que não foi feita hoje pela primeira vez, mas que já vem sendo feita há muito tempo. E até agora, o prefeito, o secretário de saúde, o governo do estado, não tomou nenhuma providência. E agora, eles resolveram realmente levar isso a conhecimento de toda a população, na esperança que seja tomado providência e resolvido esses problemas aqui do centro especializado em reabilitação do município de Rolim de Moura. Rolim de Moura